Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando aí com mais um vídeo sobre o Windows que não inicia. Se seu Windows não está carregando, pode ser um problema na inicialização do sistema. Uma das formas de corrigi-lo é executar um reparo na sua inicialização. O sistema, quando encontra três falhas consecutivas, ele pode ir direto para a tela de reparo, que é a tela azul. Se o sistema não ir para essa tela azul, que é essa tela de reparo, é sinal que o sistema encontrou um grau de dificuldade muito grande e não pôde chegar. Para isso, você irá precisar de um disco de instalação do Windows, que pode ser tanto em DVD quanto em um pendrive. Isso aí é pelo modo de boot. Depois, vocês tendo a mídia de instalação ou pendrive bootável, vocês vão programar uma ordem de boot para você acessar essa tela azul. Tela de reparo, que é a tela de opções avançada de inicialização. Caso vocês precisam de você fazer essa mídia ou pendrive, eu tenho muitos vídeos no canal ensinando como é que cria e como é que faz essa mídia. Ou você pode acessar essa tela de reparo pela tela de login, essa tela aqui no qual nós estamos, essa tela onde a gente coloca a senha para acessar o Windows. Mas esse computador aqui, ele só chega nessa tela, que quando você digita a senha para acessar, fica carregando, carregando e você não consegue iniciar o Windows. Então, eu tenho essa tela aqui para me chegar nessa tela azul, a tela de reparo. Para me acessar pela tela de login, eu vou pressionar a tecla Shift e aqui ao lado direito, eu vou clicar para reiniciar a máquina. Vocês sempre pressionando a tecla Shift, até que alcançam a tela azul, a tela de reparo, onde vai ter as opções para você poder fazer o reparo. Podem soltar a tecla Shift, então chegamos nessa tela azul, aqui é onde é feito o reparo. Vamos dar um clique aqui em solução de problemas. Aqui vocês podem fazer, restaurar o PC, dar um clique, mantendo meus arquivos ou removendo meus arquivos. Tem muita gente que clica aqui sem querer, querendo, né? Remover tudo. Depois que o sistema restaura, você nunca mais enxerga os seus arquivos. Então, tem que prestar muita atenção na hora de você escolher uma opção ou outra. Que clicando em remover tudo, tudo vai ser diletado. Depois vão botar a mão na cabeça, cadê meus arquivos? Não tem como recuperar mais. Se você tiver com vírus no computador, tiver com os arquivos corrompidos, aí sim. Tô ciente, vou clicar em remover tudo. Aí vocês clicam aqui em remover tudo. Se vocês quiserem manter seus arquivos, vocês clicam aqui em manter. Eu vou dar um clique aqui para remover tudo, porque esse computador, ele tá cheio de vírus. Eu não quero salvar nada danificado dentro dele. Eu quero um sistema limpo. Vou dar um clique aqui em remover tudo. O sistema tá fazendo carregamento. Aproveitando o embalo, pessoal, se inscreva no nosso canal, solta o like, dúvidas, perguntas e sugestões na parte de baixo do comentário. Na próxima janela, reestalar o PC. Como você deseja reestalar o Windows? Duas opções, download na nuvem ou reinstalação local. Esse download na nuvem aqui é quando seus arquivos estão hospedados na internet. Caso vocês não saibam fazer essa função aqui, o mais fácil para vocês é clicar em reinstalação local. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Na próxima janela, reestalar o PC. Preparando tudo, temos que aguardar. Na tela seguinte, o sistema informa. Deseja limpar completamente a unidade? Vocês lêem aqui até o final. Ela manda duas opções. Apenas remover meus arquivos ou limpar a unidade. Escolha entre uma opção e outra. Eu vou clicar aqui em limpar a unidade para o Windows ficar zerado. Na tela seguinte, novamente, restaurar o PC. Preparando tudo. Então, na próxima janela de restaurar o PC, aqui diz. Você está pronto para restaurar esse dispositivo. Isto não pode ser desfeito. Verifique se o dispositivo está conectado à tomada. Isso poderá demorar um pouco. E se conectado aqui à tomada, é se for notebook, que tem que estar carregado até o final. Aqui a restauração permitirá. Diz quatro parágrafos, como removemos tudo. Aqui vai remover tudo. Remover todos os aplicativos pessoais e contas desse dispositivo. Remover as alterações feitas nas configurações. Remover os aplicativos e programas que não vieram com esse computador. E reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Pessoal, é somente vocês clicar aqui em redefinir, que o sistema vai ser reiniciado. Ele vai fazer a cópia dos arquivos de 1% até 100%. Depois ele vai reiniciar novamente. Ele vai reinstalar o novo Windows. Vai reiniciar depois que instalar o novo Windows. E no final, uma pré-configuração. Que você vai ter que colocar o idioma português Brasil. Vocês vão colocar o seu nome. Vocês vão colocar uma senha. E no final, tudo é mais fácil. Se vocês chegaram até aqui, daqui em diante, vocês terminam de fazer a pré-configuração. Porque restaurar o PC demora muito. E se eu ficar com o vídeo corrido, o vídeo vai demorar mais que 2 horas. Ok, pessoal? Então é só clicar aqui em redefinir. E eu aguardar o tempo necessário para que o sistema faça todo o procedimento. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Solta o like. Dúvidas, perguntas e sugestões se tiveram nos vídeos. Deixe no comentário. E no meu canal, eu tenho muitos vídeos sobre o Windows que não inicia. Tenho essa opção de restaurar o PC. De restauração do sistema. Configurações de inicialização, prompt de comando e muito mais. Vamos ficando por aqui. E até amanhã. Fui, tchau, pessoal.